Eu vi hoje na internet alguém falando que adora fazer arte, mas odeia ser artista. E eu acho que eu compartilho um pouco desse sentimento, né? Porque é um negócio assim, que a gente sempre tem que se forçar a fazer alguma coisa, todo mundo sempre tem que ficar vendo a gente sem parar, e a gente só vai fazendo, só vai fazendo, só vai fazendo, só vai fazendo. E... sei lá, com esse negócio de pessoas falando que arte não é trampo, né? Arte não é trabalho, meio que acaba se justificando isso, né? Porque fala assim, ah, você não trabalha, você só faz isso, então por que você tá reclamando de fazer isso, sabe? E meio que você fica meio assim, putz, eu preciso fazer isso, porque as pessoas que me apoiam, e principalmente as pessoas que me apoiam monetariamente, elas têm que ver que eu tô fazendo alguma coisa, né? Porque elas tão me dando grana, né? Porque elas tão me apoiando, porque elas tão tirando, sei lá, coisas que elas... elas tão deixando de comprar coisas, ou sei lá, pra me apoiar, porque elas gostam do que eu faço. E meio que a gente acaba se cobrando, tipo, de fazer, e fazer, e fazer sem parar, é um negócio muito... muito bizarro, né? E era legal, assim, nessa época dos mecenas, porque a galera dava uma... uma galera rica, dava uma grana, e os caras pintavam ali umas igrejas, pintavam, sei lá, uns anjos, uns bagulho assim, e ficava de boa, assim. Fazia um trampo a cada dois anos e tava tudo bem, né? E hoje em dia é um negócio muito, sei lá, é meio triste, assim, sabe? Eu sempre tento fazer as coisas do meu jeito, e não me, sei lá, me render a esse tipo de coisa. Mas não sei se, sei lá, é totalmente possível isso, sabe? Se é... se é válido, ou qual que é esse rolê. Porque a gente tem sempre que ser visto, né? Isso é muito ruim, tem que saber, ó, eu tô aqui, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Não tem como a gente tirar um tempo pra nós mesmos e falar assim, ah... Sei lá, sabe? Não sei explicar. E... Enfim, eu sempre tento ser eu mesmo e não... Não fazer coisas que eu não quero, não produzir coisas que eu não tenho interesse, ou produzir demais, ou enfim. Mas é uma coisa muito ruim, né? Porque, por exemplo, eu faço foto, né? E o que que dá grana pra foto? É você trampar pros outros, né? Você tirar foto dos outros, é ensaio, esse tipo de coisa, né? E é um negócio que eu não tenho interesse, sabe? É um negócio assim, que quando eu faço, quando me dá vontade, é porque tem alguma coisa a ver com algum projeto pessoal meu, ou alguma coisa desse tipo, sabe? Eu não vou... Enfim, tá tudo bem você fazer isso também, porque enfim, é trabalho, enfim. É, longas questões, mas falando sobre mim, sabe? Eu não gosto, tipo, sei lá, tirar foto de aniversário, casamento, ou sei lá, um ensaio simples, sabe? Alguém me contrata e eu faço um ensaio, assim, não é um negócio que eu goste de fazer, não. Pra ser bem sincero com vocês. Mas, ao mesmo tempo, é o que dá dinheiro, né? Enfim, não tem muito pra onde você correr. E a gente fica meio nesse impasse, sabe? Eu, até agora, consegui... Consigo me manter honesto comigo mesmo, sabe? Tipo, de só fazer o que eu quero. E, enfim, sou muito feliz e muito agradecido a todas as pessoas que, enfim, me apoiam e gostam das coisas que eu faço, porque essas coisas, elas me representam de alguma maneira. Né? Mas também tem pessoas que acham que, enfim, não rola só ficar nisso, sabe? E eu fico meio que nisso. Será que, tipo... Será que eu abro um pouco de mão de ser 100% eu porque eu preciso dessa grana? Ou será que eu continuo me esforçando, continuo tentando, batendo cabeça? Porque eu acho que, sei lá, isso vai dar certo, eventualmente vai se pagar? Sabe? É um negócio, assim, que não tem resposta. A gente tá aí tentando descobrir, sabe? Fazendo o que me dá vontade. E sendo honesto comigo mesmo e esperando que tudo dê certo no final. É só isso. Tchau. Tchau.